Série pras travestis, hein? Eu e a travesti Nicole. Nicole, pra tua saúde, hein? É muito difícil, né? Série de vídeo de proctologia focada na saúde das travestis. Mas aqui eu vou... Terceira série, né, Diego? Terceira série pras travestis. Trinta vídeos, trinta vídeos. Vê no meu canal, só pra tua saúde. Nicole tá começando hoje, hein? Chegou agora pra equipe, né, Nicole? Tá linda, né? Então, olha só. Vamos lá. Como será confirmado o diagnóstico de proctite nas suas clínicas na travesti? O diagnóstico é feito pela inspeção clínica. Você pega a nádega e olha. Já vê uma vermelhidão, já de um ânus inflamado, vermelho na sua parte interna. Você pode enxergar as fissurinhas radiadas, já, na abertura anal. Se tiver dúvida, você quer ver se tem inflamação, se inflamou uma glândula chamada papilite hipertrófica. Às vezes o travesti refere quando toca, toca uma bolinha dura, inflamada. Existem 12 glândulas aqui no ânus, ó. Só abrir você pode ver. Faz força pra evacuar na inspeção dinâmica, né? Que você faz força, acaba baixando, né? Força relaxa a musculatura do esfíncter e a mucosa vem, você vê. Se for um canal anal muito, porque tem anos, canal anal. Se não for um canal anal muito comprido, canal anal curto, você pode ver. Se o canal anal for muito comprido, aí você faz uma anoscopia. Tá vendo? Pega esse aparelhinho, esse aparelhinho é um anoscópio. Na própria consulta. Na minha consulta, usualmente eu faço anoscopia. Faz parte já. A secretária deixa esse aparelhinho do lado já. Então, tá vendo? Tem um arraxador aqui. Uma canaleta aqui. Nessa canaleta, ela é própria pra você dar o diagnóstico. Aqui entra hemorroida. Aqui entra glândula inflamada. Você pode ver se for necessário uma fissura anal posterior, lá atrás do canal anal. Então, você pede para o paciente evacuar e é assim, ó. Que tal o ânus? Pede para o paciente evacuar, relaxa. Você introduz, tira e olha. Então, aqui na abertura anal. Faz força para evacuar. Faz força para evacuar, o ânus abre e você introduz o anoscópio. Você introduz o anoscópio e você vê. As papilas estão no final do canal anal. A pele do bumbum entra, forma a pele do canal anal, que é uma pele mais fina, não tem pelo, não tem glândula sebácea, não tem glândula esquene. Então, você olha, vê tranquilamente as glândulas. E a glândula anal inflamada. E a glândula anal inflamada. Anoscopia. Ou inspeção, ou toque, ou pela anoscopia. Você pode ver, então, o diagnóstico, dar o diagnóstico da causa, né? Da causa da inflamação. Então, o diagnóstico pode ser olhando. O médico tem bastante experiência. Toque. Sentindo a ponta do dedo também, muita experiência. Se tiver a dúvida, faz a anoscopia. Já na consulta médica, tá bom? Entra no meu canal de vídeos. Proctologista, doutor Paulo Branco, focado na saúde das travestis. Mais de dois mil vídeos pra você, travesti. Acho que o único no mundo pra travesti, canal de vídeo de proctologia, é o nosso. Proctologista, doutor Paulo Branco, se a gente dá tradição pra receber novos vídeos. Dá um like se gostou. Travesti tem dúvida? A gente tem foto de doença? É difícil, revista não tem? Vai no meu site, Atlas. Mais de mil fotos pra você ver, ilustrando o conteúdo escrito, se não tem dúvida, de duzentos e noventa artigos escritos agora. Fala duzentos e oitenta, mas tá duzentos e noventa já. Lá no meu Instagram, arroba procto.lgbt, lgbt, t de travesti. Tá lá no Instagram também, no Rio, no IGTV, muitos vídeos. Facebook, arroba proctologista. Um abraço nessa série pra você, travesti. Acompanhado pela Nicole. Muito bonita, né Nicole? Perna dessa mulher. Perfeita, hein? Começando hoje no meu canal, tá bom? Um abraço.